O negócio de comunicação não é só o talento para criar comunicação, para apresentar comunicação. Não é só a competência do marketing de desenvolver produtos que o consumidor quer, de entender o mercado. Existe também a área de administrar tudo isso. Essa é uma coisa cada vez mais importante nessa complexidade de cenários, nessa multiplicação de meios, nessa multiplicação de formas de distribuição, administrar esse negócio é muito importante também.